Estás confiante? Achas que vai correr bem? Olha o que eu acho, eu sei que vai ser bem Se eu não achas que é muito arriscado aquilo que estamos a fazer Este é que vai ser Este é que vai ser o momento alto Mas é que é uma coisa completamente diferente Não é o que se quer Eu vou dizer que estou super nervosa Estou mesmo Acho que nunca estive assim tão ansiosa Para uma festa de antes Eu confio em ti Porque tu és uma grande amiga Que eu admiro muito Podes confiar e acredita que vai ser a grande cena Nunca se viu igual Ficamos no dia 15 de novembro Na Jazz & Dance Studios Não é? Vamos estar lá as duas para fazer um au Um momento au E vamos uma malta connosco Sim, nós ouvemos sozinhas E tenham medo, muito medo Eu também acho que sim Eu não teria